Fala galera, tudo bem com vocês? Bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. Nesse vídeo eu trago para vocês o novo FPS Multiplay que me chamou bastante a atenção. É um game com um combate super acelerado, realmente com mapas super dinâmicos e partidas rápidas, realmente que é bem interessante, sem falar também dos seus gráficos chamado Comando Master. Esse game está disponível na Google Play e apesar de ter gráficos muito bonitos e uma jogabilidade até interessante, o game ainda ao meu ver não está totalmente completo, com bastante modos e bastante coisas ainda serem adicionadas ao jogo. Nós vamos estar dando uma conferida no jogo a partir de agora e é lógico, vou estar deixando a minha opinião e o que eu achei basicamente do jogo e é isso galera, deixa aquele like para fortalecer o vídeo. Se vocês não forem inscritos, se inscrevam no canal, sem mais enrolação vamos jogar que é o mais importante. Aqui é o layout inicial do jogo, como eu citei vocês, nós temos apenas um modo de jogo, um modo disponível, temos aqui poucas coisas a se mexerem, nas configurações nós temos bastante coisas a se mexer, além dos gráficos, tem quatro opções gráficas, temos ali sistemas para melhorar o FPS do jogo, bastante detalhes que você pode estar ajustando graficamente, eu achei isso legal, até mesmo como sombra, iluminação, entre outras coisas. O controle também, você pode diminuir distância, a distância que eu digo, a distância que você tem do personagem, enfim, em relação ao ambiente. Temos aqui também a sistema de sensibilidade, você podendo colocar devagar, médio e alta, portanto é um jogo que tem configurações que realmente vão te proporcionar algo bem imersivo, até mesmo a pegada do jogo, que é uma pegada um pouco mais acelerada, como eu cito para vocês até mesmo no título do vídeo. Aqui nós temos alguns tipos de armas, nós temos, digamos que três layouts de armas para escolher, uma que é mais voltada para fuzis de assaltos, pistolas e tudo mais, temos aqui um outro que é mais voltada para armas de precisão, inclusive nós podemos estar aqui, podendo estar trocando e equipando, inclusive ela está equipada ali, e ainda temos a pistola ali, se a gente optar por assim jogar. E temos aqui o layout 3, que aí temos uma 12 e um canivetinho ali, que a gente também pode estar trocando, só clicar aqui em trocar, mas não temos nenhuma outra opção, apenas realmente é uma layout que ela é focada realmente em facas e uma 12 ali. Lembrando que essas outras aqui, elas são pagas, quando está cheio do pacote aberto, ele vai te encaminhar para a loja do jogo para vocês estarem comprando. O que aparecer, equipar, está disponível para vocês, beleza? Voltando aqui, eu vou clicar no layout, no primeiro layout, que é o que eu vou utilizar, que é uma arma de assalto, tá? Eu tenho duas armas disponíveis, eu tenho essa MP aqui, a Sledhammer, que ela não, aliás, essa aqui é comprável, eu não tenho ela como opção. Então, essa daqui, não, essa daqui, eu tenho essa MPV aqui, que eu posso equipar, e aqui eu começo, e tem uma outra que eu posso estar utilizando, que é essa daqui, que está equipada. Então, eu tenho duas armas disponíveis até o momento, tá? E eu posso apertar aqui em trocar, e é só clicar na outra que eu achar melhor, e posso selecionar na pistola a mesma coisa. Eu tenho duas também, eu deixei essa douradinha aqui equipada. Então, o sistema de layout e de escolha de armas bem simples, nós temos três layouts para escolher, um desses três para estar indo para as partidas, com os equipamentos que estão em cada um desses layouts, contando uma arma maior, uma pistola ou canivete, e granadas. Voltando para cá, nós temos operadores, que são basicamente os nossos personagens, podemos dizer assim, cada um tem uma característica, só, tá vendo? A gente pode estar equipando ele, ou equipando esse aqui, ó. Eu deixei para esse aqui, que eu acabei de liberar ele, a gente inicia com esse aqui, ó. E nós temos aqui mais alguns, ó, muito da hora, só que são pagos, tá, galera? Esse aqui, inclusive, ó, que é o que está na capa do jogo, ó, olha que da hora, só que são pagos, tá? E eu já já vou, inclusive, mostrar essa parte a vocês de loja, mas não, não agora, a gente volta para cá. Esse é o layout, então vamos clicar para estar iniciando a partida. As partidas duram em média aí, três a quatro minutos, são partidas bem rápidas, e o jogo realmente é super acelerado. Você realmente precisa de uma ou duas jogatinas, galera, para estar pegando a manha do jogo de fato, porque o jogo realmente é um ritmo super acelerado, trocas de armas, funciona tudo muito rápido. O mapa é bem dinâmico justamente para isso. Então, ó, beleza, ali procurando por jogadores, tudo realmente te leva a uma partida super frenética, alucinante o tempo todo, você mata e morre rapidamente. Bem, inclusive, o estilo CS, entre outros, né, que são jogos bem acelerados, né? Então, enquanto procura ali, vocês vão perceber. Caímos no mapa da fazenda. Os mapas não estão disponíveis para a gente escolher, tá? Os mapas caem aleatoriamente nas partidas. Então, nós não temos uma opção, por enquanto, de estar escolhendo um mapa, mas sim de estar em cada partida nova, um mapa novo é selecionado aleatoriamente. Isso é legal, ó. Ó, vamos lá, ó. Ó, o jogo, tá, galera? Tem gráficos legais, só que, ó, ele é tão acelerado, porque por algumas vezes vocês vão ver que ele vai dar algumas lagadazinhas, ó. Vamos lá. Só tem esse modo, né, galera, como vocês perceberam. Ó, eu já tô ali tomando a coça pelo tipo de... Aonde é a opção de tiro, que é bem ali, ó. Bem onde a gente se movimenta, ó. Ele me confunde um pouco. Já foi. Nossa. Tá, vamos virar ali. Vamos tentar aí. Mas vocês podem configurar, tá, gente? A maneira que vocês acharem melhor. O jogo permite isso. Calma aí. Aqui, velho. Granadinha pra cima deles. Foi, matei na granada. Tá. Não aí. Cara, eu que não sou muito bom mesmo, tá, galera? Vou carregar. Calma aí, calma aí. Cadê, 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 cadê os caras, velho? Cara, é ritmo aceleradíssimo, cara. Vou tentar passar pra... Droga! Morri. Morri. É muito rápido, cara. É tudo muito rápido, mano. Granadinha. Granadinha. Ah, joguei a granada no lugar errado. Cara, é um ritmo muito louco desse jogo, mano. Droga, eu tô sem arma. Tô sem munição. Olha essa pistolinha, cara. Ela tem uma mira, mano. Olha que maneira. Pô, ela... Ela dá um disparo legal. Olha ali. Vamos lá. Olha, mano. Droga, velho. Bom, não foi, pelo menos, né? Granadinha pra tentar fugir. Agora eu posso pegar essa munição dele, posso pegar a arma. Tá, tá acabando a partida. Cara, o ritmo é muito louco, galera. Eu matei algumas vezes, morri em outras. E perdemos a partida. Cara, é muito acelerado de fato. E outro detalhe que acaba pesando um pouco é o fato do jogo ter mapas bem dinâmicos. Então vocês vão estar enfrentando os players toda hora, mano. Toda hora. Aqui que eu falei que nós podemos estar mexendo, tá? Ó, na configuração dos controles. Ó, tá vendo? Ó, a mira tá aqui. Essa configuração eu posso... Não sei se eu deixo ela aqui. Se eu deixo ela aqui, de repente, seria melhor, né? Deixo a parte de carregar ali. Eu tiro aqui. Eu vou tentar assim, que de repente pra tirar aqui seria... É melhor. Até pra não atrapalhar minha movimentação, porque... Ó, o canivete aqui. Porque aqui a gente movimenta, né? O personagem. Ó, vou deixar aqui o sistema de tiro aqui. Eu ainda não vi. A gente bota aplicar. Menina, não sei se vai ser legal, tá? Eu não sei se a gente ainda consegue botar tiro automático, ó. Ó, aceleração. Isso são os controles, tá? Ó, aceleração. Pré-definições, ó. Auto-sturned, pós-slide. Não sei o que significa aquilo ali. Não sei se isso é o... Ó, mas pelo que eu tô vendo, não tem esse tipo de opção. Então, vou jogar mais uma partida, galera. Basicamente, pra gente tá ligando. Eu realmente ainda preciso pegar um pouco mais a manha do jogo pra jogar. Mas a ideia é mostrar, basicamente, o jogo a vocês. Uma partida. Como é que é o funcionamento do jogo. Eu acho interessante pra quem curte FPS. Realmente, eu acho que vale a pena tá acompanhando. A gente tá na Play Store. Tá em português. Que é a outra opção interessante. E são players reais já desde o início. É o Multiplay de fato. Você já cai em um modo online, tá? Com todos os players. Dá pra perceber que são players reais o tempo inteiro já de início. Apesar de ter um modo só. De repente, até pra que o jogo possa se manter, se estabilizar. E depois, né? A empresa for adicionando novos modos. Mas realmente é um dos FPS, ultimamente, que saíram. Realmente com uma pegada muito mais rápida. Do que eu já tenha visto pra mobile, galera. Realmente tá numa pegada muito rápida. É tudo muito rápido. Mateu, matou, morreu, voltou. E vai de novo. Ó. Em um outro mapa já. Ó. Então vamos ali, ó. Vai começar a partida. Beleza, galera. Só tô sentindo que tá esquentando. Beleza. Agora ficou um pouco melhor pra mim me movimentar. Esquenta um pouco o aparelho, tá, galera? Como eu falei, a minha... A minha experiência é sempre trazendo no mobile. Pra tá mostrando de fato como o jogo roda no aparelho aqui pra vocês. E de fato, galera, tá? Caraca, mano. Eu troquei de lugar, agora tô estranhando. Nossa, velho. Troquei de lugar, agora tô estranhando tudo. E eu não vou conseguir mudar agora. Eu não tenho opção dentro do jogo. Tenho? Não. Deixa eu ver se eu tenho uma opção rápida aqui, mano. Deixa eu ver se eu consigo. Controles. Vai. Isso. Deixa eu botar aqui de novo, mano. Aí eu boto aqui assim, ó. Pronto. Tomara que funcione. Nossa, mano. Estranhei demais. A bala tá comendo aqui, velho. Vamos lá que a partida tá rolando, né? Não tem um mapa pra nos mantermos, né, grande? Então isso também é meio... Caraca, pensei que era inimigo. Morre. Nossa, minha mira é muito ruim, velho. Eu tô muito... Nossa, mano. Tá, eu tô sentindo umas travadinhas aqui. Eu tô jogando com gráfico no máximo. E eu senti algumas travadas, né? Senti alguns lagzinhos. Principalmente pelo jogo que tá dando uma esquentada, né? Caraca, ele ainda me matou, velho. Os caras são muito rápidos, mano. Os caras são muito... Caraca, agora não. Agora me ferrou. Agora. Caraca, mano. Os caras são muito rápidos, velho. Caraca, mano. Nossa, mano. Agora... Agora... É que enfim eu matei um. Agora a cantação, velho. O tiro tá comendo. Agora o tiro tá comendo. Perdemos de novo. Mais. É, valeu a experiência. Vem pra tá mostrando a vocês também um pouco do jogo. É lógico que requer muito mais experiência. Requer jogar bastante pra que você se adapte a um estilo de jogo bem acelerado. E assim, eu curti o jogo. Achei legal. Gráficos interessantes. Mapas super dinâmicos. Funciona legal. Realmente é um multiplayer verdadeiro. Muitos... De fato. O jogo já é online desde o início. Basicamente não tem um tutorial. Então é um layout simples. Sem muita coisa. Muita enrolação. Um jogo que ainda pode ser adicionado novas coisas. E creio eu que a empresa deve adicionar novos modos. Novos sistemas. Algumas pequenas coisinhas serão liberadas ainda. E o game tem um sistema de configuração. Onde realmente... Você pode adaptar muito bem. E ajustar. Ainda a sua melhor maneira pra jogar esse estilo de jogo. Com diversos tipos de opções. Onde você pode estar modificando os sistemas de configuração do jogo. Pra que fique melhor pra você. Até mesmo pelo estilo de jogo bem acelerado. Eu curti e gostei. Se vocês gostaram também o link vai estar na descrição. Só vocês baixarem e testarem. O jogo está na Play Store. Tá pesando um pouco mais de um giga. Bem leve, digamos assim. Esquentou um pouco o aparelho aqui. Mas não sei isso em desempenho a longo prazo. Jogando uma ou duas horas. Não sei como ficar. Mas em 20 minutos que eu joguei. Joguei mais. Joguei meia hora antes de fazer o vídeo. Esquentou um pouco o aparelho. Mas vamos ver como a experiência também no aparelho de vocês. Depende muito também do aparelho. As configurações gráficas. Eu tentei jogar com o gráfico mais alto. Ainda gravando por cima. Então tem todos alguns fatores. Que levam até o aparelho esquentar mais. Então é bom que cada um realmente tenha a sua própria experiência. Mas eu achei interessante. E vale a pena jogar. Beleza galera? Espero que vocês tenham curtido. Vou estar encerrando o vídeo por aqui. Fiquem com Deus. Fui galera. Fui. 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 Fui.